E aí meus maninhos, tô aqui com o Apple Fighting Simulator E hoje maninhos, esse jogo é incrível né, vocês sabem Hoje eu vou trazer uns códigos aí pra vocês, vai ser um vídeo rápido mano Então, tem muita gente que não sabe aí quais são os códigos que tem Até porque o jogo tem um mês aí né Então vamos lá, vão ser seis códigos, beleza? Seis códigos aí que eu vou estar trazendo pra vocês O primeiro deles é o Apple Fighting Desse jeitinho aí ó, que eu escrevi aí, o Apple Fighting, tá bom? Aí vocês dão um ok, eu já peguei, por isso que vai aparecer essa mensagem aí pra mim O próximo código é o Welcome O Welcome, aí vocês vêm aqui e colocam Welcome, como está escrito aí, beleza? Dá um okzinho, e eu também já usei, eu já usei todos acredito eu desses códigos Próximo código é o Good Luck né Boa, boa sorte Esse também eu já peguei, coloquem em Good Luck Vocês vão pegar esse código Próximo código é o Happy Day Happy Day Happy Day Dá um Enter Já pega esse códigozinho aí também Vamos para o próximo que é o Word 6 É? Word 6, mas vocês colocam Word 6, beleza? Aí dá um okzinho aí ó E aí o código já tá na mão aí pra vocês Próximo código é o Like 50.000 Só que não é 50k, vocês colocam Like 50.000 Eles disseram que com 75k de Like eles iam dar mais um código Deixa eu só colocar aqui pra ver se entrou 70 não Like 75.000, vamos ver se já entrou Ainda não, mas logo logo vai sair esse código, mano Beleza? Já tô aqui com a minha montaria, mano Olha que da hora, velho Já tô com o Junior Key 2 Essas são minhas espadinhas que estou usando aí no momento, galera Então, aproveitem aí Essas atualizações estão sendo muito boas E é isso aí, mano Muito obrigado Deem um vídeo rápido mesmo Quando é de código é rápido Então é isso aí Muito obrigado Fiquem com Deus Tamo junto Deixa o likezão aí Valeu Tchau Tchau